E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai estar direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um gameplay comentado E mano, esse vídeo de hoje, uma sentação de leve aqui, saca? Eu quis gravar pra mostrar pra vocês o diamante das assaltes Na verdade esse é o segundo vídeo de hoje, porque eu já tinha postado aqui ele sobre a Sniper, né? O diamante da Sniper trocando de cor Aí o que acontece? É, eu queria dar um update pra vocês de como que eu tô aí nas camuflagens É porque eu achei engraçado Achei engraçado ter gente que viu meu post lá do... Lá no YouTube, que eu postei a camuflagem diamante Aí gente ficou tipo assim, nossa cara Já é o segundo diamante cara, você tá muito rápido Aí eu só pensei tipo assim, mano Eu já peguei tanta coisa a mais Ai caralho Então tipo assim, vou falar pra vocês mais ou menos o que eu já peguei Pra vocês terem noção Do que que falta Morto Pistola já tem duas gold Uma 12 gold A primeira O lançador já tá quase gold também As shells principais eu já fiz Ou a bazuca Sub eu tenho duas Aquele rifle Aquele rifle de três rajadas lá Eu tenho dois também Falta só a BR A BR também já tá na metade É... LMG eu não fiz ainda LMG eu não fiz Faquinha também não O que mais? LMG Faquinha Secundária Pistolas, né? Ah, não sei Simplesmente não sei Mas cara, tem muita coisa que eu tô terminando Saca Capaz que... Acho que lá pra quarta-feira eu já devo estar com essa... Com essa camuflagem Saca Aí queria perguntar pra vocês Vocês querem que eu faça... Que eu faça aquele guia? Aquele guia que eu faço normalmente Saca? Eu faço sempre um guia pra cada classe De headshots e essas challenges Aí se vocês quiserem que eu faça esse ano também Eu acho que é de boas Aí se vocês comentem aí pra mim Que eu já vou ficar ciente Tô prestígio 2 já Nível 8 E é isso aí, mano Eu não tô jogando tanto assim Que nem muita gente deve estar pensando É porque eu consigo ser uma pessoa muito eficiente, saca? Umas duas horas mais ou menos Eu já consigo pegar um gold Porque... Normalmente a cada partida eu pego de 20 a 30 headshots Entendeu? Aí o que acontece? É... Não joguei no fim de semana também No fim de semana, sábado e domingo Eu só namorei mesmo Aí... Acho que se eu tivesse jogado o fim de semana inteiro Eu já tava mais... Mais evoluído Mas é isso aí, gente Era só pra mostrar mesmo Eu tô sem as outras Porque eu dei prestígio, né? Aí eu só tenho essa aqui liberada Senão eu mostrava as outras... As outras assaltes É porque eu não pensei nisso Antes de fazer o... O vídeo, saca? Desativado Eu só fui lá e dei prestígio logo de uma vez Aí esqueci desse detalhe Não! Conta pra mim quais que são as dificuldades que vocês estão tendo também Que aí quando eu for... Fazer o vídeo de dicas Eu já tenho uma noção mais ou menos Eu imagino que sejam longshots também, né? Porque, cara, longshots nesse jogo aqui Puta merda, velho Na moral Tá um negócio, assim, de louco, velho Aí às vezes você cai numa sala de retardado Que os cara não vai nos lugares que você tá acostumado, saca? Que nem aqui na Fire Range Às vezes eu caia em umas salas Os cara simplesmente não ficava aqui no meio, velho Os cara ficava tudo flanqueando Tudo andando pra outros lugares Não tinha como pegar longshots, saca? Peguei, tipo, um, dois longshots na partida Aí não, velho Aí é... é chato É uma das tiragens mais chatas essa daí, velho Principalmente das snipers Porque da assalte Ainda dá uma distância mais normal, saca? Agora da sniper, velho Tem que ser muito longe Nossa senhora Tem que ser muito, muito longe mesmo Mas é Ah, não! Cara, é... Pensamentos sobre o jogo, né? Tô gostando do jogo Tô gostando bem mais que na beta É, eu acho que melhorou Mas ainda tem muita coisa que dá pra melhorar, velho Porque, velho Um dos principais problemas que eu tô tendo aqui é o spawn, cara Nossa senhora Tá muito ruim, velho Tá muito ruim Tem hora que o cara tá lá no meio do seu spawn E o spawn não flipa Não acontece nada com o spawn O cara simplesmente fica lá nas costas de todo mundo matando, saca? Então, tipo assim, tá estranho Mas eu acho que eles vão mexer nessas paradas Aí, capaz que melhore o jogo Muita gente me perguntando também se vale a pena comprar Cara, eu acho que sim Porque... COD, ele é um jogo que ele é feito pra durar um ano, saca? Então, querendo ou não O WW2 Os players não vão ser os mesmos As salas não vão ser as mesmas, saca? O hype do jogo não é o mesmo Nem a atualização não vai ter Igual o BO4, saca? Então, assim Eu acho que compensa comprar Simplesmente pelo fato De que... É o COD atual E é o COD que vai ser atualizado, saca? Mas aí, fora isso Compensa porque o zombies tá muito bom E o... Blackout tá melhorando, né? Blackout e o server tá um cocô Ninguém consegue jogar Mas tá melhorando o... O sistema do jogo em si, saca? Tipo assim Eu ainda não acho que tá no... O multiplayer, pelo menos Eu ainda não acho que tá no nível de um Black Ops De falar assim Caralho, mano Black Ops Mas... Pode ser que chegue Daqui uns tempos Pode ser que ele melhore bastante Vamos finalizar um cara... Ih! Que bosta Eu odeio essas mina, velho É impossível enxergar esses negócios, cara Na moral É muito ruim Dá cara aí, filha Quero matar alguém de pistolinha Parece M.E.A Opa Opa Que susto, cara É, parece que não vai ter mais ninguém aqui Tem uma mina ali Que eu não vou lá de jeito nenhum Tô esquecendo de usar os especialistas, né? Nunca uso essas vozes Os caras são tarvantes Que que é isso? Nossa, jurei que o cara tinha morrido Ah, eu tô tão acostumado a jogar hardcore agora Que eu tô esquecendo de curar, velho Tô muito esquecendo de curar Que isso, filha Tá doendo, né? Nossa, esse cara ainda conseguiu morrer pra mim, velho Coitado 38 mais 23 Dando umas conversadinhas É nóis Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixa aquele like Não esquece de se inscrever E comenta aí tudo Comenta tudo o que eu pedi Eu quero saber isso tudo, beleza? Então é nóis Valeu Falou E fui Tchau